Mas podias cantar mesmo. Ora, as pessoas todas que eu conheço têm dificuldades em cantar. Eu também tenho. O que é que eu posso tocar? Esta é fixe, mas não me engano a tocar. Engana-te para aí. É como eu vou tocar a guitarra, não me engano nunca. Ao menos eu toco, para as outras pessoas. Mas lá estás, estás a um nível acima de mim. Que acima? Completamente acima, não é bom musical, estás num outro patamar. Isso aconteceu com cantar. Amém. E aí, que lindo. Vês, enganaste, mas está fantástico. Adoro isto, ui. Vou ter que te comprar uma coisa igual à tua. Uma personagem igual à tua para ver se o cara era da minha casa. Tipo, de manhã, quando eu acordar, eu acordava logo antes.